As ruas ainda estão vazias, sem os turistas tão frequentes por aqui. Mas essa imagem, que vimos por cinco meses, deve mudar a partir do dia 14 de agosto. E já tem turista à procura de hospedagem. Nós já estamos tendo procura. Algumas pessoas já estão ligando e estão querendo reservar. Esperamos que tudo dê certo. O albergue da Lúcia precisou passar por uma série de adequações para reabrir as portas. Na verdade, todos precisaram. Essa era a condição para a retomada turística em Peri. Os empresários da cidade chegaram a fazer um ofício ao prefeito pedindo a reabertura. Na última sexta-feira, um novo decreto permitiu. Mas todos precisaram passar por um treinamento para saber como enfrentar a nova realidade. Esta pousada fez um investimento alto, não só nos equipamentos de segurança, mas até no estoque do restaurante, que estava vazio. Por hora, vai atender até 65% da capacidade de hóspedes, como pede o decreto. Essas são algumas das mudanças que o visitante vai encontrar quando chegar por aqui. Na chegada da pousada, o nosso hóspede passará por uma triagem, que é feita com checagem de temperatura e um checklist de sintomas. O cliente estando assintomático, obviamente, nós iremos recebê-lo, seguindo todos esses protocolos. O check-in vai ser virtual, totalmente virtual. Aos poucos, os estabelecimentos que tanto aguardavam por essa medida vão se adaptando à nova realidade. E muitos acreditam. Algumas das exigências podem ter vindo para ficar. Todos esses novos procedimentos são justamente para que todos tenham essa segurança. A gente tem que ter uma segurança muito grande com o próximo. E para continuar com as portas abertas, é bom seguir os protocolos. A fiscalização vai atuar e quem não cumprir o decreto vai sofrer punições. Aqueles que não cumpriram os protocolos terão seu estabelecimento fechado e a perda do alvará.